O que é o monólogo? Monólogo provém do grego que fala só. Tem como sinónimo a palavra solilóquio, que fala sozinho. Querem dizer a mesma coisa. Se no dia a dia usamos a palavra monólogo para dizer respeito a todos aqueles que falam para si mesmos ou que falam e parecem não estar a ser ouvidos, aqui referimos-nos ao monólogo na arte teatral. O ato de falar sem interlocutor. O monólogo tem pelo menos dois tipos. Vamos começar pelo monólogo exterior. Tem dois subtipos. O monólogo técnico, em que o intérprete transmite ideias, informações acerca da história, acerca da personagem e o monólogo de reflexão ou de decisão, em que verbaliza algumas reflexões, alguns pensamentos, transmitindo os seus dilemas que o levam a tomar uma decisão. Temos também o monólogo interior. Aquilo em que o intérprete fala consigo mesmo, mas em que todos os que estão presentes conseguem ouvir. Exploram os seus pensamentos mais profundos, desenvolvem reflexões e até mesmo partilham sentimentos, emoções, fazendo muitas vezes alguns à partes que ajudam no decorrer do seu fluxo mental. A tudo isto assiste uma plateia, pois claro. Pode então acontecer a solo, num espetáculo, apenas com o intérprete, como pode acontecer também numa parte do texto com mais intérpretes em cena, mas em que não há absoluta resposta. Mais ou menos como eu estive a fazer agora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL